Uma arma, vai! Quero energia! Quero energia! Tá bom, tá bom! Já que eu tenho essa energia, tá com o bolo! Mais um, dois, três, nós baixamos a palma juntos! Um, dois, três! E aí pessoal dentro de campo, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo! Ah é, mas não foi nada combinado e ficou legal! Ficou? Ficou muito difícil! É, ainda não ficou nada bom, por exemplo! Então é isso pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, Mas antes, eu quero falar com você que está em casa Que não está inscrito no canal e está vendo o vídeo Pô, ajuda a nós Olha onde tem isso que você deu, Martinho Escreve aqui, ó, aqui no vermelho Então vermelho aqui embaixo, cara Eu vou pintar pra vocês, ó Aqui, isso Entendeu? Vermelho, por favor, gente É a gente, pô, vermelho Beleza? Se inscreve no canal e deixa like também Pô, vamos... Será que o vídeo nosso chegou a 100 inscritos, cara? Então, no verano, quem sabe, um joinha a 100 inscritos aí 100 inscritos? 100 likes, né? 100 likes Quem sabe a gente chegar aí a metas de 100 likes aí no canal Ia ser bacana, pô Se inscreve aí pra ajudar a gente aí Conte-lo diariamente A gente posta, às vezes, até dois vídeos por semana Vídeos especiais Então você aí acabou de chegar nesse canal Se inscreve aí pra ajudar a like, né? Mete aquele socão ali, moleque Que ele não se inscreveu ainda Aqui, ó, vai Isso aí tá vendo ainda Vamos lá, se inscreve Quase batendo 100 mil inscritos já, cara Vamos lá, se Deus quiser O vídeo de hoje Quer saber o vídeo de hoje? É, eu queria saber o que foi O vídeo de hoje são jogadores injustiçados Que não foram convocados pra seleção brasileira Toda uma geração aí E a gente viu jogar também, né? Não vamos falar que o Pelé foi injustiçado Que ele não viu o Pelé jogar Mas peraí, peraí, peraí Tô fazendo uma coisa Vamos ver Roda a vinheta! Voltamos para o vídeo Tá maniado Então, o primeiro jogador que a gente tava vendo aqui O goleiro O Vanderlei do Santos, cara Ele Tá dois, três anos atrás Tava jogando muito E acabou não sendo convocado Tava jogando muito Tava arrebentando Ele foi injustiçado pelo Tite Não foi convocado até hoje Ainda pela seleção brasileira, né? Isso aí Acho que um outro Que foi muito injustiçado também Na época Foi o Alex Do Palmeiras Sou corinthiano, mas eu admito O Alex Jogou muito O Alex e o Marcelinho, o Carioca, né? Sim Os dois Os dois, cara Marcelinho Nessa época também O Danilo tava destruindo o São Paulo O Danilo Sim Então, três jogadores É o Danilo Que tava jogando muito no São Paulo E não era um cara velho Tipo No Corinthians ele jogou muito Quando ele voltou Eu me disse Ah, mas ele tá velho Bele, mas no São Paulo não tava Ele tava jogando muito Tanto foi convocado Também temos o Alex Cara, não tem nem o que falar do Alex Não foi convocado Marcelinho, o Carioca também Mano Você pega os gols do Marcelinho de falta O que ele jogou E nunca Não tem um gol dele pela seleção brasileira Não Isso é complicado Convocado acho que duas vezes Se não me engano Sim, foi bem Só um pouco Ah, a mesma coisa eu acho também Vai da minha época Mais o Neto O Neto destruiria o Corinthians E não ia Por questão O Socorro jogou bem o Neto Eu acho que a CBF É muita questão interna, entendeu? Eles vão ver quem tá jogando bem É os caras É marketing, velho É marketing É marketing E já pegando o gancho aí O Evair também do Palmeiras Nessa mesma época aí Era do Copa de 94 do PTI Sim Para mim, na minha opinião Há três meses atrás O Dudu tava jogando Bem próximo assim De Cebolinha O Cebolinha tava jogando muito Mas Dudu merecia pelo menos isso Pelo menos isso Pelo menos isso Dá uma convivida ali, né? Talvez Então vamos falar um resumir aqui Resumir Vanderlei Evair Dudu Dudu Alex Marcelinho Danilo Marcelinho Foi injustiçado Nécio Neto Neto Muita gente boa Esse que é o problema É igual o Alex e Marcelinho em Carioca Eu acho que era unanimidade Tinha muita gente boa Ou a CBF que não quis? Então, aí eu já não sei Porque o Paulo Munoz Você sabe que ele é polêmico, né? Ele sempre é polêmico Tanto que ele tava no Palmeiras Aí Ah, vamos Corinthians Foi Foi Atravessou a rua Um outro também Que ele foi injustiçado E ainda tá achado Foi o Zico Pé frio Ele é pé frio até hoje O Galizé É verdade Puta de uma injustiça Desgramar O Zico foi o quê? Uma Copa? Ele jogou só É, ele jogou um pênalti pronto Já acabou a barreira dele Verdade O Zico jogou uma Copa só Sim Isso é verdade Então, assim No Brasil, cara Ele tem muitos jogadores bons Só que Passa Entra, sai Entra e sai treinador E acaba tendo o mesmo problema De 20 a 30 anos atrás De não colocar os jogadores Que estão em alta Mano Injustiçado também 2010 Ganso e Neymar Sim Não tem como falar que não pude Neymar Foi porque O Duga montou a seleção improvisada Com dois moleques Que estavam voando aqui no Brasil Dungabu Verdade Esse meme rodou Mano Não tem o que falar Mano Hoje é molecada Eu mesmo Eu sou São Paulino Vocês é policial Mas a gente parava Para ver o Santos jogar E assim E o pessoal hoje Ah, mas o Ganso O molecada hoje tem Vai 12, 13 anos Não vejo o Ganso Mano Mas você pega os vídeos Coloca aí no YouTube Os vídeos do Ganso Coloca Santos de 2010 Até 2013 Mano O Ganso Reventou Em 2010 O Ganso era melhor Que o Neymar Ele carregava mais o time Aquele jogo contra o Santo André Que foi roubado Ele que carregou o time Mas o Ganso carregou Ele deu uma entrevista Quando ele assumiu o Santos Ele falou O Ganso vai ser muito melhor Que o Neymar Aconteceu ao contrário Porque o Neymar conseguiu evoluir Sim Mas o Ganso foi aquela lesão dele É, deu uma quebrada Tem cara que acaba Com a carreira por causa disso Ele não jogou O Santos falou Ah, vamos negociar com o São Paulo Ele foi pro São Paulo Ele nem corria direito Começo assim De se machucar de novo Em segurança Foi pro Sevilha Deu todo o rolo Mas o Ganso também foi Foi o Neymar E em 2010 Eles foram muito injustiçados Um cara que eu acho Que foi um pouquinho injustiçado Aquela coisa grande Que você fala assim Mas foi o Ralf E também o Arouca Na época Eu acho que os caras Discorriam na época E o Chicão O Chicão Por mais que ele tinha Uma idade avançada Naquela época Que o Revento estava em alta 2011 12 e 13 Ele estava bem Bem acima de outros De outros jogadores É porque eu acho Que a seleção é momento O cara está destruindo Joga o cara lá É momento Então igual Essa do Ganso e do Neymar Era momento dos caras Os caras estavam leimando Eu lembro que O pessoal aí Não sei se eu Era muito novo Nessa cobre do E-10 Era uma nação Pedindo os caras Era muita gente O Brasil todo O Brasil Leva o Ganso e o Neymar Os caras são moleque Mas deixa os caras Eu lembro até hoje Eu estava na escola Quando saiu a convocação Estava assistindo pelo celular Milhão Torcendo Porque os caras Eu Minha opinião Você pega a seleção de 2010 Kaká Tinha uma puta Da seleção Acho que se levasse esses dois Acho que o Brasil Chegaria mais longe Pode ser que ele seria campeão Mas poderia dar um ânimo Para o grupo Porque é muito isso Tinha o Robinho E outra O Robinho e o Neymar E o Ganso Ganharam depois No outro ano Jogaram junto E ganharam uma Copa do Brasil Sozinho Ele está ligado Então tipo assim O Robinho estaria lá Estaria esse ânimo O time do Santos Jogando pela seleção Na Copa do Mundo Acho que o Brasil Tinha chegado mais longe E outra coisa Falaram que os três Não poderiam dar certo Robinho, o Ganso e o Neymar E o Robinho voltou para o Santos O Santos fazia jogos históricos Na Copa do Brasil 8x0 8x0 Destruíram E eu acho que Não por imaturidade Mas o Mike Polero Ia ter fazido a diferença Naquele jogo contra o Holanda Sem o Ganso Você é louco Mas acho que são isso Esses jogadores Se vocês lembrarem de mais algum Comenta aqui embaixo Para a gente pessoal Sabem que a gente Acaba esquecendo mesmo Mas acho que O Gabigol Acabou de ser convocado Mas demorou Na minha opinião A gente está fazendo Sim O Gabigol Demorou para ser convocado E eu acho que É isso também pessoal Vamos que vamos Se você gostou desse vídeo Tem que fazer o que? Inscreve aqui no canal Por favor A gente vai buscar Aqui ó Inscreve no canal Dá aquele capim De borra no like E tamo junto né Obrigado pela participação Obrigado A gente não cumprimentou No começo do vídeo Vamos despedir A gente fez uma Abertura Top Top Falou gente É isso É nóis E Valeu Mais um E aí Os jogadores Que abandonaram Os futebols Os futebols? Esse Os futebols? Os futebols?